Boa tarde, vamos começar mais um quadro da ESA, que a ESA tem promovido semanalmente, o quadro Doutrinas Catarinenses. Hoje nós vamos receber a doutora Luciana de Carvalho, Paulo Coelho, nós vamos conversar um pouco sobre a sua obra, o direito fundamental à educação infantil, responsabilidade do Estado e da sociedade civil e possibilidade de realização de parcerias. Esse é mais um quadro promovido pela ESA, nessa ideia de disseminar os doutrinadores catarinenses, essa é a importância tão rica de darmos atenção aos nossos escritores catarinenses. Quero agradecer a Isabela Medeiros, minha querida amiga, que me fez esse convite para mediar essa live de hoje. Enquanto ela não entra, a gente vai aproveitando para apresentá-la. A doutora Luciana, essa obra que nós vamos conversar hoje, é uma obra que é fruto do doutoramento dela, então é uma obra importante a respeito da educação, das possibilidades de parceria pública e privada para o acesso à educação. Então, a doutora Luciana, ela é advogada, é mestre e doutora em ciências jurídicas, é professora da Univale e é coordenadora da pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil e autora de dois livros, dentre eles, esse livro que nós vamos conversar hoje, O Direito Fundamental à Educação Infantil, Responsabilidade do Estado, da Sociedade Civil e possibilidade de realização de parcerias. Olá! Olá! Tudo bem, doutora Luciana? Me escuta e me ouve, me vê bem? Sim, eu sim, você também me escuta e me ouve. Perfeitamente, perfeitamente. Já, enquanto ele aguardava, já lhe apresentei aqui, já falei seu currículo, já falei sobre isso um pouquinho, sobre o seu livro, né? E queria, num primeiro momento, lhe agradecer, né? Por ter aceito o convite para esse quadro de doutrinas catarinenses promovido pela ESA. Então, seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Tá, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Esse momento que a UAB está promovendo através da ESA, acho muito importante para estar divulgando essa autoria dos advogados em relação às suas publicações. Parabéns, então. Agradeço a oportunidade e o privilégio de estar participando aqui desse momento. Imagina! E aí, para a gente começar a nossa conversa sobre a sua obra, né? Que eu comentei já para quem já estava nos assistindo, que é o Direito Fundamental à Educação Infantil, Responsabilidade do Estado e da Sociedade Civil e Possibilidade de Realizações de Parceria. Essa obra, ela nasce fruto do seu doutorado, é isso? Isso, aham. Quando eu resolvi fazer o doutorado, eu pensei em fazer um projeto para conseguir uma bolsa do Estado de Santa Catarina, que é a Bolsa Fundes do Unedu. E um dos requisitos para conseguir essa bolsa era que fizesse um projeto em relação a um tema que te prestasse uma contribuição para o Estado de Santa Catarina. Claro. E como eu advogava, né? Eu advogava. E eu tinha tido vários casos no meu escritório de pessoas solicitando vagas em creche, pela falta de vagas, né? Para a necessidade de entrar com ação judicial. Então, eu pensei que isso seria um tema que poderia trazer uma contribuição. Eu sempre estudei sobre direitos fundamentais, direito à educação. Então, eu apresentei esse projeto, foi aprovado. Então, eu passei o meu doutorado inteiro pesquisando sobre o direito fundamental, especialmente em relação à educação infantil. Sim. E aí, eu vou aproveitar, né? Já que tu trouxe essa fala a respeito... A educação infantil é uma grande questão, né? No Estado de Santa Catarina, né? A gente sabe aí o quanto, né? A questão do acesso à educação é uma questão que precisa, de fato, ser estudada. E daí, a gente vê a relevância da tua obra, e a importância dessa obra, né? Para que a gente possa disseminar e debater de uma forma mais coerente esse problema que já se arrasta há muitos anos, né, Luciana? Sim, com certeza. Um dos motivos que me levou a pesquisar esse tema é justamente a necessidade de identificar problemas e trazer respostas concretas para esse problema. Porque eu sempre ficava realmente incomodada que as pessoas têm muita facilidade em identificar problemas, mas sem trazer algum tipo de solução para eles, né? Então, eu ficava pensando... Eu acho importante identificar esses problemas, mas de alguma forma contribuir. E a gente vê que isso é um problema a nível nacional, né? A questão da falta de vagas em creches. É um problema mais específico também de Santa Catarina, né? De todos os estados. Claro. Santa Catarina, quando eu pesquisei, era um dos estados que realmente tinha muitas... Muita fila, muitos alunos aguardando na fila por vaga. E eu fiz uma pesquisa também específica aqui do município de Itajaí, que é onde eu resido, né? Onde eu trabalho, onde eu resido. E também existia o problema com relação à falta de vagas, né? E fica sempre essa discussão se o Poder Judiciário deve deferir esse direito a uma vaga, se não deve, porque quando ele defere a vaga, se judicializa isso, também ele está passando na frente de outras crianças que estão aguardando na fila, né? Então, realmente, é um problema que existe e que precisa de solução. E só um detalhe, que esse problema ele mostrou ainda mais latente por causa do PNE, que é o Plano Nacional da Educação, e ele determinou que até 2016 fosse universalizado o direito à vaga, né? De crianças de 4 a 5 anos. E até 2020 fosse atendido 50% das crianças de 0 a 3 anos. Então, a gente vê que 2016 já passou, 2020 já está acabando, e nós não conseguimos atingir ainda essa meta do Plano Nacional da Educação, né? Então, precisamos realmente correr atrás. E é só falando sobre o tema e dando essa relevância para a educação infantil é que a gente vai conseguir trazer um foco, um olhar realmente para esse tema que precisa de tanta atenção de todos os atores da sociedade. Sim, e aí eu vou aproveitar para fazer algumas perguntas. Claro que quem... A gente não pode contar toda a obra, né? Porque as pessoas têm que comprar os livros de quem escreve, né? Fruto de pesquisas. Mas eu acho que é importante a gente instigar o debate para começar, que até tem bastante gente escrevendo aqui que o tema é relevante. A gente sabe o quanto é relevante essa temática, né? E o quanto isso também, muito mais do que um acesso só à educação, né? Também vem de questões sociais. As questões são muito mais profundas, né? O acesso à educação, né? A ideia de se origina lá de questões também socioeconômicas, né, Luciana? É verdade. E quando tu fala de direitos fundamentais, eu acho que até para quem está nos assistindo, porque não necessariamente pode ser que todos os colegas tenham conhecimento dessa área, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o aspecto desse direito fundamental à educação em relação às idades também. Porque muitas vezes a gente escuta Ah, mas são pequenininhos, não precisa estar na escola, mas não há necessidade de ter uma idade mínima. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse direito fundamental para a gente começar a entrar um pouco mais na tua obra. Ok. Então, a gente tem, já na Constituição Federal, né, se a gente observar ali pelo artigo 205, 206, 208, né, são artigos que falam sobre o direito à educação de uma forma geral. O direito à educação, ele é obrigatório de 4 a 5 anos e de 0 a 3 anos é considerado como direito fundamental também. Ou seja, não é obrigatório a criança estar na escola, mas se ela quiser o direito à escola, ela tem que ter garantido esse direito à escola, né, a crédito, aí no caso, de 0 a 3 anos. Então, assim, é importante se diferenciar que a Constituição Federal, ela estabelece o direito à educação de uma forma geral. Então, a educação básica, o ensino médio, direito à educação de uma forma geral, ele é garantido constitucionalmente como um direito fundamental. O que que são os direitos fundamentais? São aqueles direitos que são previstos como direitos que são indispensáveis para que a pessoa tenha uma vida com o mínimo, né, de garantias para a sua dignidade, para uma vida saudável, para uma vida digna de uma forma geral. Aí, o que a lei estabelece é que de 4 a 5 anos é obrigatório o Estado for... A criança já estar na escola a partir dos 4 anos. De 0 a 3 anos. Ela não tem a obrigatoriedade de estar na escola. Na escola. Mas se ela quiser o direito a estudar, ela tem que ter a garantia desse direito. E uma questão importante é que, assim, muitas vezes não se dá o valor que de 0 a 3 anos não precisa, é a educação infantil que vai até 5 anos não precisa, né, porque ainda é criança. Se passa muito esse dever para as famílias, esse dever de cuidado para as famílias. e o que tem se visto, o que os estudos têm demonstrado é que de 0 a 5 anos essa parte da primeira infância ela é indispensável para a formação da criança, né? Então, tanto estudos da pedagogia quanto da área econômica, quanto da neurociência demonstram a importância de desde essa tenra idade já ter a garantia do direito à educação, né? Já na primeira infância. Até porque se as mães não têm a garantia desse direito para os seus filhos, muitas vezes isso também vai trazer outros problemas sociais que é a dificuldade de trabalho, né? Elas não vão poder trabalhar. Também com quem essas crianças vão estar sob o cuidado. Às vezes outros irmãos mais velhos acabam não estudando para poder ficar com os irmãos menores. Então, envolve toda uma questão social que exige realmente que todas as pessoas tenham a garantia desse direito desde a infância. Sim. Primeiro, deixa eu te pedir desculpas pela tosse mas eu fiz um procedimento cirúrgico e tem momentos que essa tosse acaba vindo e vem bem na hora da live e essas coisas não vão vir. Fica tranquila. Depois, acho bem importante essa tua fala a respeito da questão do acesso que a gente vem nesse aspecto da economia. Como também disseste. Não tem como a gente falar, por exemplo, de um não acesso a partir do momento que uma família não tem acesso à educação infantil ela também não tem acesso ao trabalho. E se a gente parar para pensar que a gente está tratando de um país por exemplo, o Brasil onde 5 milhões de crianças não tem nenhum pai na região de nascimento significa que boa parte são mães solo. Então elas precisam desse acesso à educação para que elas possam trabalhar. Então esse acesso à educação como direito fundamental também garante o direito fundamental ao trabalho, ao lazer, ao sustento, à moradia. é uma rede que faz com que cada direito fundamental se encaminhe, não é, Luciana? Sim, porque aí o direito à educação é um dos direitos fundamentais que se enquadra dentro dos direitos sociais, dentro dos direitos sociais e os direitos sociais são vários. E a educação ela é o primeiro direito a ser garantido para que outros direitos sociais também possam ser garantidos. até porque se não se garantir esse direito à educação também não vai se possibilitar que essa pessoa ela tenha a sua cidadania construída para que ela possa depois estar preparada para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, de uma forma geral. A gente pode inclusive entender essa questão como o aspecto a gente fala ouve muito falar que as crianças são do futuro mas é justamente ali naquela manutenção daquele direito fundamental que a gente vai conseguir construir para esse tão sonhado futuro. Mas aí eu gostaria que o Flamin unisse a tua fala que tu comentou a respeito de que se fala sobre as problematizações e não se fala das soluções. Mas para eu te perguntar quais foram os apontamentos da tua pesquisa sobre soluções obrigatoriamente a gente precisa passar pelas problematizações. Então quando a gente vai falar de acesso à educação infantil nós vamos falar de ausência de vagas porque a gente não está falando nesse momento. Essas ausências de vagas essas dificuldades de vagas elas surgem dentro da tua pesquisa quais são os fundamentos ou pelo menos um principal fundamento para que a gente vá ainda discutir em pleno 2020 com o 27 esse não acesso essa não quantidade que faz as necessárias para o número que nós temos. Desculpa está falhando um pouquinho não sei se é a minha tem que deixar a porta aberta aqui não sei se tu estás me ouvindo bem porque falhou Agora eu estou te ouvindo o teu vídeo deu uma falhadinha. Tá peraí só um minutinho Não fica tranquila Deixa pede para ele não sair Falhou um pouquinho mas tu perguntaste sobre a questão da falta de vagas Isso Quando a gente vai falar sobre falta de vagas a gente vai falar sobre as problematizações a principal é a ausência de vaga perante o acesso a situação Mas qual é os fatos geradores ao teu olhar diante da tua pesquisa para que essas vagas permaneçam ausentes para que a gente não tenha essa geração de vagas Porque depois tu propõe a solução que é a nossa próxima pergunta Isso Então Na verdade a falta de vagas ela é decorrente de uma série de fatores que estão relacionados com primeiro com falta de prioridades em relação à primeira infância Segundo com falta de recursos E terceiro com a falta da própria valorização da criança como um sujeito de direitos O que eu vejo é que às vezes se prioriza muitas coisas e se pensa assim a criança pequena deixa que os pais cuidam deixa que os pais Então acaba se priorizando outras coisas investindo recursos em outras áreas em outras demandas Temos a questão também da própria taxa de natalidade fazendo com que haja necessidade de aumento de aumento do número de vagas e isso requer um olhar diferenciado para essa problemática Eu sempre digo que a problemática surge pela falta de valorização da importância que aquilo tem Então se não se prioriza isso como uma questão relevante a ser enfatizada os recursos acabam sendo direcionados para outras coisas até porque a gente tem também a questão do princípio do orçamentário que também precisa regular isso então por uma questão também falta de recursos e também o que vai gerar às vezes a falta de qualidade na prestação desse serviço porque não adianta só eu vou abrir uma porta eu vou abrir uma casa para que ali se ofereça educação infantil se não se buscar também que essa educação seja oferecida com qualidade né então isso também é um alvo que se busca não só uma educação também qualitativa com qualidade Qualidade que é o que tu traz no teu livro também a respeito da educação formal e a educação não formal né tu também faz essa fala dessas questões né Luciana sim desculpa tá me ouvindo bem aí me vendo que eu tô te ouvindo a tua imagem deu uma atrasada só mas tá conseguindo me ouvir tá eu diria que tu pode se pedir para ele sair da internet que não está dando aqui tá conseguindo me ouvir agora sim é que 18 horas é um horário aqui do do pico das pessoas usando a internet do ah não 6 horas mas fica tranquila não tem problema acontece como acontece só se acontece internet isso é do ao vivo fica tranquila quando tu falas Luciana a respeito da não priorização vou só puxar um outro gancho antes quando tu fala da não priorização da educação eu acho bem interessante essa tua fala porque a professora Joseli Vira Neto que é pesquisadora sobre a área de criança e adolescente ela fala muito a respeito de um acesso à justiça e aí também perpassa por acesso à educação que é para adultos né pouco se olha para as crianças né a gente tem outras legislações né o próprio estatuto da criança e adolescente a tua obra é fruto de uma pesquisa de um direito constitucional de um fundamento direito fundamental mas se a gente parar para pensar em um paralelo né desse aspecto de que quando a gente não prioriza a criança a gente tem né é um grande marco essa tua obra da importância de se olhar para a criança como sujeito de direito né uma vez que o estatuto já prevê isso a constituição já prevê isso então pra mim essa tua fala de priorização realmente a gente conseguiu enxergar eu vou Aline eu vou pedir para te interromper só um minutinho que eu vou tentar mudar aqui de internet para ver se melhor tá porque eu estou cortando eu não estou conseguindo ouvir tá não fica tranquila deixa eu ver se aqui nesse nesse ambiente mais perto aqui deixa eu ver se ok vamos ver se nesse ambiente eu vou falar e ver se está me encostando agora tá tá ouvindo agora tá tranquilo pra mim tá tranquilo pra mim também tá ótimo ficou ótimo tá eu vou repetir eu tenho só opinião tu comentou na tua fala as problematizações né a primeira que tu comentou é a criança e aí me chama atenção e por isso me chamou atenção me chamou porque é justamente algo que é de extrema relancância porque nós temos frutos de vários movimentos não só constituição como direito fundamental a educação o estatuto a convenção da criança e do adolescente fala sobre a prioridade absoluta né então essa tua obra ela é relevante para entendermos né o quanto essa problematização do acesso à educação é importante e aí a segunda questão que eu gostaria que tu comentasse um pouco mais tá conseguindo me ouvir probleminha de internet daqui a pouco a Luciana volta voltou tá difícil até passei pra 4G agora eu dou aula todo dia aqui com essa internet não dá problema fica tranquila não fica tranquila tá tudo certo é a doutora Luciana acho que não é a internet mais perto pra mim tá não a minha também tá funcionando direitinho eu acho que é uma não sei se a minha ótimo obrigada por terem avisado aqui pra mim tá vocilando tanto a minha quanto a tua aí eu também mexi enquanto a gente tava se arrumando aqui mas tranquilo vamos partir daquele ponto que nós conversávamos aqui a respeito da priorização a gente falou da priorização e aí depois você falou a respeito da educação que a gente não pode também abrir qualquer escola né que não poderia ser de qualquer forma e ali no teu livro no capítulo 2 se eu não me engano tu vai falar sobre a educação formal e a educação não formal né o porquê dentro da tua pesquisa houve essa tu sentiu essa necessidade dessa explicação também por conta dessa questão de não se pode abrir escola em que entendimento que tu encaixou essa fala que eu achei bem importante é tá na verdade eu trabalhei ali com os dois tipos de educação porque a gente considera importante uma noção ampliada do conceito de educação né a educação envolve muito mais do que só aquilo que é aprendido numa escola né educação envolve questões relacionadas com aprendizados em casa na família nos ambientes onde essa criança frequenta apesar de fazer essa diferenciação entre escola formal e não formal a discussão do livro ela continua só em relação a educação formal justamente porque é em relação a educação que é institucionalizada que deve ser realizada nas escolas né ou através da escola então a educação formal é aquela que se realiza através das instituições de ensino com o Estado fazendo um tipo de regulamentação e intervenção e a educação não formal então que a criança recebe dos meios de comunicação do ambiente familiar na igreja no clube social enfim de todos os lugares em que ela esteja né então uma vez identificado o problema sim tá me ouvindo sim uma vez identificado o problema e como uma realidade a falta a falta de efetividade desse direito à educação principalmente diante da crise vivenciada no próprio Estado então é função do Estado apresentar ou oferecer essa educação de qualidade e com direito para todos mas ele não consegue então não adianta eu ficar dizendo que o Estado tem que oferecer tem que oferecer se isso não está acontecendo na realidade então eu fui buscar principalmente através do surgimento de novos atores sociais né que onde se revela a importância da sociedade civil a importância das ONGs a importância do terceiro setor emergindo aí como uma categoria aonde toda a sociedade ela começa a se preocupar com os problemas sociais e não só esperar que o Estado encontre uma solução ou apresente uma solução para isso e até mesmo porque a própria Constituição Federal no artigo 227 ela estabelece que é dever da família do Estado da sociedade então na verdade é dever de todos nós enquanto sociedade enquanto enquanto família enquanto pessoas né buscar uma solução para esses problemas e buscar alternativas A questão do terceiro setor é justamente por conta da grandiosidade que se verifica isso na sociedade né muitas muitas organizações surgindo aí e auxiliando de forma efetiva no cumprimento de direitos sociais aí eu comecei a pesquisar isso em outros países né no Brasil a gente ainda não tem tanta prática em relação a terceiro setor ainda não é uma coisa tão emergente como em outros países nos Estados Unidos isso já é uma coisa muito comum e também aonde eu pesquisei que é onde eu fiquei parte do meu período de doutorado né durante o período de doutorado eu fiquei um tempo de quatro meses na Itália aonde eu pude visualizar de perto a solução que eles trouxeram para a questão da educação e foi através das cooperativas sociais que se equiparam ao terceiro setor aqui no Brasil né então o que se verifica é que através das parcerias o que eu verifiquei é que através das parcerias pode-se encontrar uma solução que seja menos onerosa para o Estado e também que venha alcançar mais resultados efetivos que venha proporcionar uma educação de maior qualidade com mais quantidade de vagas e menos onerosa para o Estado que é o que a gente que é o que a gente busca né então eu comecei eu trouxe isso para a educação na verdade a não com a questão da obrigatoriedade da educação mas já existiam alguns tipos já existem né alguns tipos de parcerias na sociedade no Brasil já existem alguns tipos de parcerias e aplicando isso na educação em relação ao ensino obrigatório com certeza iria contribuir para a solução do problema sim com certeza das pesquisas que eu fiz né do que já do que já se fazia por exemplo aqui no Brasil eu cheguei à conclusão que vagas em educação infantil oferecidas diretamente pelo Estado elas tinham um custo que chegavam a ser mais que o dobro do que o custo de uma criança que era é buscava né que era é feito através do terceiro em parceria com o terceiro ou na possibilidade do aumento de vagas com um custo né que seja realmente muito menor agora é a minha interdência antes era tudo mas tudo bem coisas do ao vivo faz parte eu achei bem interessante o seu apontamento Luciana quando tu falas a respeito da diferença econômica né quando a gente fala de uma educação infantil vinda do Estado e quando a gente fala de uma educação vinda do terceiro setor o quanto isso economicamente para os cofres públicos né valores que inclusive podem ser reinvestidos em outros aspectos né e podem validar essa ideia né de fazer essa parceria com o acesso à educação para que de fato isso aconteça né e algo que precisa por isso que eu achei extremamente interessante a tua obra porque é algo que precisa ser replicado né que precisa ser posto né como algo eficaz né e uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro quando eu trabalho isso na obra não é com o objetivo de tirar a responsabilidade do Estado tá era minha próxima pergunta é quando eu falo sobre isso não é com a intenção de tirar essa responsabilidade do Estado é da necessidade de a gente diferenciar é a parte de executar um serviço e gerir um serviço então o Estado ele continua sendo o responsável por estabelecer as regras por administrar por regular fiscalizar tudo isso permanece com o Estado justamente porque é um serviço essencial que é regulado pelo Estado né como um direito fundamental mas não necessariamente o Estado ele tem a obrigatoriedade de executar esse serviço então ele pode fiscalizar regular determinar mas ele pode passar execução pra um outro ente né que no caso aqui eu defendo o terceiro setor alguns defendem a parceria público privada 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 que também é uma opção e eu defendo mais diretamente com o terceiro setor porque eu não quero gerar um caráter de comercialização pro ensino obrigatório né que não seja com o sentido de oferir lucro através da prestação desse serviço por isso eu direciono pro terceiro setor não achei era a minha próxima pergunta tava aqui nas minhas anotações era a próxima pergunta porque o que o teu livro defende é exatamente isso achei ótimo que tu já respondeu e aí a segunda tu falou um pouco agora no final que era a próxima pergunta também que não é não quer dizer agora que o Estado não vai mais se preocupar né a gente não tá falando isso a gente só tá falando o que ele vai continuar como aquele agente regulador né que vai deferir vai demonstrar as regras que vão que o jogo vai funcionar né que o acesso vai funcionar mas ele encaminha para alguém executar e eu achei bem importante essa tua fala a respeito de que há quem defenda o direito privado né a parceria direito público privado tá me ouvindo? tá me ouvindo agora? tô ouvindo tá que quem defenda para o direito público e privado e eu acho bem interessante essa tua fala porque justamente quando a gente traz o direito privado a gente tá falando de comercialização né a gente tá falando de lucro então o terceiro setor seria um caminho viável para que a gente não falasse mercantilização né Luciana? sim exatamente né muitos são contra as parcerias justamente para ela não gerar para que ela não acarrete essa finalidade de mercantilização porque a educação de forma nenhuma ela pode ter esse caráter mercantil quando se fala no acesso a todos né no direito fundamental com acesso a todos mas quando eu falo no terceiro setor eu até vou ter a participação do setor privado mas essa participação do setor privado é em relação ao terceiro setor que daí é um investimento social privado talvez eu queira falar mais pra frente né que o setor privado ele investe no terceiro setor e o terceiro setor isso eu queria que falasse posso falar sobre isso? já já pode falar era a próxima estamos indo bem já tá mais adiantada aqui as perguntas o que acontece é que assim né onde é que fica a participação do setor privado então isso como é que fica o terceiro setor quando eu defendo as parcerias do meu livro eu tô defendendo justamente uma nova relação existente entre Estado e sociedade civil não é mais pra que essa relação ela seja vista de uma forma antagônica de uma forma 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 mas se torna uma relação de cooperação onde sociedade civil representada pelo terceiro setor pelo setor privado de uma forma geral todos têm interesse de contribuir pra efetivação de direitos sociais então isso se torna uma relação de cooperação o setor privado não atuando diretamente no sentido de proporcionar o direito à educação mas ele pode atuar no sentido de ele pode atuar no sentido de contribuir para o setor para o terceiro setor através das suas doações através dos seus investimentos porque a gente sabe que existem várias formas o pessoal está dizendo que está sem áudio aqui não sei se já voltou não estou te ouvindo estou te ouvindo o que acontece é que existem vários benefícios por exemplo isenções de imposto que o setor privado pode fazer de doações para o terceiro setor então ele pode fazer essas doações diretamente e através dessas doações o terceiro setor ele se encarrega de administrar e oferecer esse serviço para a comunidade então até envolve o setor privado e isso envolve várias coisas e foi uma coisa que eu aprendi muito e que eu vivenciei muito lá no Itália no seguinte sentido acaba se tornando de interesse por exemplo eu tenho uma empresa com 200 funcionários desses 200 funcionários eu tenho ali 200 famílias que precisam deixar os seus filhos em algum lugar essa fábrica por exemplo essa empresa ela é um pouco distante é interesse de toda a comunidade se mobilizar para oferecer ali naquele local próximo àquela empresa uma escola que vai atender a demanda daqueles funcionários então às vezes o que acontece a própria empresa ela disponibiliza um local que ela tem aí a própria sociedade civil a própria comunidade ela pega ali o cozinheiro ela pega ali as pessoas que são daquela daquela região e vão oferecer a educação para aquelas crianças então isso facilita para a própria empresa para a própria comunidade e para o próprio estado que fazendo para o próprio município no caso quando eu falo estado eu falo em geral para o próprio município que vai fazer uma parceria fazendo investimento ali naquele local em relação a essas vagas e vai suprir do direito à educação de uma forma mais barata do que se ele tiver que alugar um espaço ou construir uma escola proporcionar um transporte para essas crianças então é nesse sentido que a parceria acaba se tornando muito mais benéfica lá na Itália para se ter um exemplo 50% da educação de 0 a 3 anos é oferecida pelo setor público desses 50% 60% é prestado por cooperativas sociais então mais da metade olha só mais da metade da educação pública acontece através das cooperativas sociais então isso é uma coisa que gera uma diferença muito grande na questão orçamentária e por que existe essa diferença na questão orçamentária o pessoal pergunta por que que se for executado pelo terceiro setor vai ser mais barato do que se for executado pelo Estado por que justamente porque existe a questão do voluntariado existe a questão do da das menores burocracias né sim para a contratação de 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 funcionários de funcionários de coisas né de funcionários de professores enfim uma menor burocracia também porque existe toda essa participação da própria comunidade existe essa participação da própria sociedade lá o que eu fiz um estágio né onde eu permaneci eu vivenciei a rotina escolar e lá todas todas as famílias elas são envolvidas se precisa vamos utilizar materiais reciclados ou vamos revitalizar o parque cada um vai trazer o que tem na sua casa vamos nos envolver aqui no sábado vamos ajudar nisso vamos melhorar isso então a própria comunidade as próprias famílias elas se envolvem com a educação quando é algo assim próximo da realidade delas então eu achei extremamente interessante essa tua experiência Ana Luciana porque a gente começa a partir aí de uma comunidade de uma sociedade onde todos caminham para para a criança como prioridade absoluta para a educação como prioridade é o estado é a sociedade é a escola então tudo aquilo que a gente já prevê inclusive lá no estatuto da criança e adolescente na própria constituição de que é nosso dever enquanto tratar a criança como prioridade absoluta então assim eu achei a tua obra de uma grande relevância achei muito importante essa tua pesquisa de trazer esse terceiro setor a forma como tu fez esse comparativo em relação à Itália e uma das perguntas que eu recebi aqui não foi exatamente sobre a obra mas teve alguém que perguntou aqui quando é que sai teu próximo livro então a gente já quis estar querendo saber o que você tem pensado aí também é vamos na verdade eu estou na produção de um livro agora mas não é um livro sobre o direito fundamental à educação então eu estou finalizando agora no final do ano é um livro é um livro até para a UAB realizado a pedido da UAB mas que ainda é um suspense é um segredo sobre o que ele está sobre a produção mas no final do ano eu devo terminar essa redação e a partir do ano que vem pensar aí na próxima na próxima produção né eu tenho tido muito a solicitação e eu tenho me eu tenho estudado bastante sobre a questão da garantia do direito à educação das pessoas com deficiência por conta do do plano que veio agora né o novo plano né então talvez né eu queira fazer alguma publicação nesse sentido até para juntar aquilo que eu já estou já estou pesquisando mas ainda não tenho nada certo assim mas a Eza já vai querer saber depois né para que você venha mais uma vez para fazer mais uma obra para contar mais um pouco para a gente assim Luciana a gente está se encaminhando né para o tempo final da live e eu queria muito né que tu fizesse essas considerações finais a respeito da tua obra né eu já falei repito eu achei ela relevantíssima achei super interessante a forma como tu direcionou as diferenciações do porquê né o setor o terceiro setor é o importante a questão da própria filantropia eu achei interessantíssima é realmente quando eu recebi a obra eu fiquei até feliz que eu pensei bom que bom que me chamaram para vir aqui para conversar para aprender um pouco mais mas eu queria que tu fizesse essas considerações finais a respeito dessa obra aonde que quem se interessou por ela pode encontrar né como é que faz para adquirir o livro aonde fique à vontade ok tá eu agradeço né a participação aqui a obra ela está disponível no site da editora hábitos né ela foi publicada pela hábitos então no site da própria editora ele está disponível uma coisa que eu gostaria de enfatizar e que eu destaco muito na obra é a questão da nossa mudança de mentalidade em relação a esse cumprimento dos direitos fundamentais e a essa possibilidade da realização de parcerias né porque o que eu vejo é que para para o terceiro setor ele realmente vingar ele ter um papel mais efetivo nós vamos precisar entender o nosso papel em relação a solidariedade em relação a responsabilidade social né sabendo que nós não temos só direitos ou só deveres nós somos também responsáveis pelo futuro que nós queremos construir e isso é uma coisa que a própria educação proporciona então aquilo que nós estamos ensinando para os nossos filhos aquilo que está sendo ensinado nas escolas é que vai trazer essa própria mudança de mentalidade em relação a essas questões e a outra coisa que eu queria destacar é que a educação já que ontem também foi dia dos professores né então achei muito propício também a gente estar falando sobre isso agora é que tudo passa e na verdade tudo está gira em torno da valorização que se dá para alguma coisa e o olhar de todos né de todos os atores sociais poder público sociedade comunidade famílias profissionais da área é no sentido de valorização da primeira tem que ser no sentido de valorização da primeira infância valorização da educação para que realmente isso possa se tornar uma prioridade e possam se buscar cada vez mais soluções positivas que venham a contribuir para a transformação da sociedade que a gente deseja né então acho que seria isso e é lógico que a obra tem muito mais coisas né sobre a sustentabilidade também mas o objetivo não é a gente falar sobre a obra inteira aqui mas deixar em você né que nos assistiu aí nesse momento o desejo de entender de ler exatamente de ler para entender que as parcerias realmente com o terceiro setor elas podem contribuir muito aí para a solução de vários problemas sociais especialmente em relação à educação infantil que foi o foco da pesquisa não eu achei fundamental né e eu falei assim né a gente conseguiria ficar aqui conversando cada ponto cada título subtítulo da tua obra ele é extremamente importante mas é justamente a ideia dos doutrinas catarinenses é apresentar a obra né e fazer com que as pessoas fiquem aí instigadas a fazer a leitura e a gente recebeu algumas perguntas né a Camila perguntou a Sandra perguntaram e a Mara onde podia adquirir o livro recebi outras perguntas aqui pelo WhatsApp pergunta onde que compra o livro então só gostaria que tu repetisse a editora professora onde que a gente consegue encontrar esse livro é o livro é da editora hábitos né então no próprio site da editora é dá para adquirir o livro tá qualquer coisa também podem me seguir lá no Instagram né arroba Luciana CP Coelho e também me chamar por direct que eu também tenho algumas obras ah perfeito e a Sandra escreveu aqui que o assunto é muito relevante importantíssimo essa abordagem te deu parabéns a gente recebeu vários elogios aqui ao longo da tua fala então professora Luciana eu gostaria muito de agradecer né a sua disponibilidade eu sei que em tempos de trabalho e pandemia a gente tem ficado cada vez mais conectado então poder tirar um tempo é algo precioso então queria muito lhe agradecer em nome da ESA né em nome do Marcos em nome da Isabela pela sua disponibilidade de vir aqui e apresentar essa obra importantíssima obrigada então o prazer foi meu né tu perguntasse da outra obra eu tenho também uma outra obra já publicada já que perguntaram isso que é o notas de direito civil parte geral né como eu sou professora de direito civil então eu em parceria com o professor Guto a gente fez uma obra que é uma obra bem sucinta e que ela se destina tanto para acadêmicos quanto para advogados querem revisar a parte geral do direito civil ela também está publicada pela Editora Atos essa foi publicada agora no ano passado e chama notas de direito civil parte geral Olá então já temos duas obras para poder olhar e estudar né até que vem essa terceira obra aqui que eu acho que agora já todo mundo ficou curioso para querer saber que livro é esse que está vindo em 2021 mas é é isso né eu acho que a gente tem que ser muito grato a vocês colegas advogados e professores que dedicam né tempo da sua vida pesquisa para que a gente possa também enriquecer o nosso trabalho o nosso conhecimento então Luciana mais uma vez em nome da ESA agradeço pela tua disponibilidade entrem no Instagram da professora olhem a editora adquiram o livro é uma obra fundamental aí para quem trabalha com educação e para quem trabalha com criança e adolescente muito obrigada doutora Luciana obrigada pelo convite um abraço imagina e obrigada a todo mundo que assistiu que mandou perguntas que querem saber do livro entrem lá no perfil da professora e entrem na editora tá bom um abração para vocês foi mais um quadro do Doutrinas Catarinenses na próxima semana nós temos outro autor aí para divulgar cada vez mais nossos escritores e pesquisadores catarinenses tá bom um abraço para vocês uma ótima semana tchau tchau Luciana tchau 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 tchau